Oi pessoal que assiste meu canal, eu sou a Rafaela Cavalcante e esse é o canal Zero Tabu. Hoje eu vou falar de um assunto, vou voltar a dar dicas para vocês, que é uma coisa que vocês gostam bastante. E eu vou falar um pouquinho sobre o fio terra e vou ensinar como fazer da forma correta para que o parceiro sinta prazer e não só dor ou incômodo. E se você já é seguidor e conhece meus vídeos, já vai curtindo antes do vídeo começar, que você já sabe que vai ser maneiro. Então, vamos ajudar o canal aí, gente. Bom, primeiramente o que é fio terra, pra quem não saiba, porque eu acho que todo mundo sabe, né? É você introduzir o dedo no ânus do seu parceiro. E isso, às vezes, tem muito tabu, porque homem tem tabu com o ânus, né? Tudo ele acha que se ele sentir prazer ali, ele é gay ou ele vai virar gay por causa disso, se ele gostar e etc. E isso não passa de um mito, né? Você não é gay por sentir prazer anal, você só é gay ou bissexual se você gostar de outros homens. E isso não é problema nenhum. Eu não sei porque as pessoas também têm tanto medo de ser gay, de ser bi, sendo que é uma coisa totalmente comum, totalmente de boa, sabe? Mas, só pra acabar com o mito, não tem nada a ver. Você gostar de sexo anal, você sentir prazer anal com você ser gay ou bissexual. Até porque tem muitos homens que são gays e não sentem prazer anal. Então, uma coisa não tá relacionada com a outra necessariamente, né? Bom, primeiramente, você tem que saber se o cara está aberto a fazer isso, se ele gosta disso ou não, ou se ele tem curiosidade ou não. Na maioria das vezes, o cara não vai falar pra você e você vai ter que adivinhar, porque o cara vai ter muita vergonha de falar uma coisa dessa. Porque, normalmente, quando o homem fala sobre esse desejo dele, a mulher automaticamente já vai julgar ele, já vai falar que ele é gay, já vai espalhar pros amigos e etc. Então, ele fica naquele dilema, sabe? Tanto com a mulher que ele não tem um relacionamento, por exemplo, uma mulher que ele sai de vez em quando, ele vai ter medo de falar porque ele não confia nessa mulher. Tanto com a esposa dele, que é uma pessoa que ele confia, mas ele tem muito mais medo do julgamento vindo dela. Então, acaba que ele faz isso só com garota de programa e com pessoas que ele tem total certeza que não vai ser espalhado. Então, assim, pra você descobrir isso de uma pessoa, você tem que demonstrar uma certa confiança pra essa pessoa, demonstrar que você é uma pessoa de mente aberta, que você não vai tentar queimar ele pros amigos. E amigos, pelo amor de Deus, né? Isso não é nenhuma queimação. A pessoa falar que o cara gosta de fio terra, ou de um beijo grego, ou de uma inversão. Cada um gosta de uma coisa e bola pra frente. Tá? Vamos sair da quinta série, tá bom? Porque vocês... Chega a 35, 40 anos, parece que vocês estão na quinta série ainda. Então, vamos evoluir. Porque o mundo tá evoluindo e vocês estão ficando paradinhos aí. E isso é muito chato, né? Primeiro a dica pra você saber se o cara gosta ou não. Além de conversar com ele, que é um bom começo. Mas se não rolar essa conversa, é uma dica que eu uso muito, que eu sou bem dessas. É tipo assim, você tá fazendo sexo oral no cara. Ah, você não pode ter nojo também. Porque se você tiver nojo, você não vai conseguir fazer nada disso. Então, obviamente, você tá fazendo pra agradar alguém. E nada é legal pra agradar ninguém. Você tem que fazer porque você gosta. Entendeu? Então, se você, mulher, gosta de cu de homem, aí sim eu tô ensinando pra você, mulher, que gosta de cu de homem, tá bom? E queira fazer de uma forma legal. Agora, você, mulher, que tá querendo agradar o homem, é melhor nem ver esse vídeo. Você vai lá, tá fazendo um oral no cara, quando você vê que ele tá bastante excitado, bastante tranquilo, você vai descendo, entendeu? Aí você chupa o saco e etc. Num saco, você já dá pra ver se ele vai querer, pelo menos, um beijo grego ou não. Por quê? O homem que ele tem essa vontade, ele vai abrir a perna. Quando ele abre a perna, você já sabe que tem que ir lá no negócio. Entendeu? Porque é tipo um código, sabe? Uma liberdade que ele te dá quando ele abre a perna, ele demonstra que ele tá tranquilo, que ele não tem problema de você ir pra aquela área. Homens, vamos depilar, né? O cu, o saco, se vocês querem que a mulher faça isso. Porque é complicado, gente. Ainda mais pra quem usa aparelho, o espente dele fica todo agarrado no dente, é desnecessário. Então, vamos depilar esse negócio aí pra mulher também ficar com vontade de fazer isso. Senão é nojento, sabe? Daí você vai descendo e você vai ver que ele vai abrir a perna. Ele abriu a perna, você lambe o cu dele, querida. Belíssima. Eu sei que é uma posição meio estranha quando ele tá deitado com as pernas dobradas. Você quase tem que enfiar a cara lá dentro do negócio, né? Pra poder chegar no lugar certo. Mas, tem algumas posições que facilitam você pegar a perna dele e botar, né? Assim, igual um frango assado, facilita bastante. Porque aí ele já vai tá mais tranquilo e você vai poder fazer o que você quiser. Se você passar a mão ali no saco, entre o saco e o anu, e ele também abrir a perna, é porque ele curte um fio terno. Mas aí não significa que você vai sair enfiando o dedo assim do nada só porque ele abriu a perna. Também tem todo um esquema. É tipo você, mulher, não é maneiro o cara chegar e já sair metendo o pau na sua buceta. Não é assim. A pessoa tem que dar uma lambida, tem que, tá ligado? Tem que excitar a pessoa primeiro antes de fazer a penetração. Porque senão, você vai enfiar o dedo ali e vai tá sem clima nenhum, sabe? Tipo, isso não é nada legal. O cara não vai tá à vontade ainda, etc. E é bom fazer a pessoa ficar à vontade pra poder ficar uma coisa legal, porque senão não vai ficar legal pra nenhum dos dois, não é mesmo? É um recadinho pra quem tem vontade de me conhecer e ainda não me conheceu pessoalmente, quem tem vontade de me ver dançando no Polydance, dia 1º de dezembro eu vou dançar na Deutsche Nordparte de novo e essa vai ser uma edição de Festa Fantasia. Vai ser bem legal. Vai ter várias atrações de novo. Cara, a passada foi tão boa que eu nem consegui filmar direito as coisas pra vocês, mas eu vou botar um videozinho aqui pra vocês verem mais ou menos como é que foi. Foi maravilhoso. E... A festa vai ser no Heavy Duty, na rua Ceará, aqui no Rio de Janeiro. É... Fica na Praça da Bandeira e vai começar às 11 horas. É... Os ingressos tem o link pra comprar antecipado que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E é isso. A festa vai ser gótica e bastante fetichista também, porque vai ter shibari, vai ter dominação e etc. Então, se você é uma pessoa preconceituosa ou uma pessoa que falte com respeito, você não é bem-vindo. Fora isso, todo mundo é bem-vindo. todo mundo vai ser muito bem-recebido na festa. E é isso. Espero vocês lá. Então, você vai... Faz um beijo grego bem demorado, capricha no negócio, moleque, Isso ali vai relaxar a pessoa. Entendeu? Na hora que você for introduzir o dedo, de preferência o dedo médio, porque é o maior pra poder chegar no lugar bom, né? É... Pega o lubrificante, porque facilita muito. Tipo, você ir só no cuspe, não é maneiro, entendeu? Mesmo que seja apenas um dedo feminino, pode machucar ou pode ser incômodo. Se não machucar, vai ser incômodo, no mínimo. Se não estiver lubrificado, e cu não lubrifica, né? Não é igual vagina. Então, você tem que botar o lubrificante. Botando o lubrificante, né? Você espalha ali, fica, tipo, fazendo uma massagenzinha, e etc. Enquanto você está na punheta aqui, porque também, né? Não pode esquecer o pau, porque o pau é o principal, gente. Esse negócio de, ai, que não sei o que lá, que próstata é o ponto G. Gente, próstata apenas ajuda. É um... É um ótimo... Uma ótima ajuda e causa bastante prazer, mas não significa que seja o principal, ok? É igual o ponto G da mulher. Ele está ali, mas não significa que o clitório não seja o melhor, entendeu? Então, nunca esqueça do pênis, mesmo que você esteja fazendo algo ali no... No cu, né? Daí você vai, passa o lubrificante, e enquanto você está fazendo aqui, o cu dele vai ficar piscando, porque você está mexendo no pau dele, entendeu? Então, nessas piscadas, cada vez que abrir, você vai enfiando um pouquinho. Isso pro cara que nunca fez, porque normalmente o cara que já está acostumado, ele já não liga, ele vai, entra tudo... Beleza, né? Mas aí, cada piscada que ele der, você vai deixando o dedo entrar sozinho, porque vai entrar sozinho, gente. Você mexendo no pau, o cu vai piscar igual o cu da mulher, e meio que engole o seu dedo. Sozinho. Mas sempre o dedo médio, e sempre com a unha cortada. Gente, esse negócio, essa moda, essa mulher, parecendo um... Zé do caixão, não dá certo. Vai cortar a pessoa todinha, vai ser horrível, vai entrar coisas estranhas debaixo da sua unha, então sempre com a unha cortada. Se por acaso você tiver nojinho, né, e etc., você põe uma luva, porque daí não vai te sujar. Se por acaso sujar, porque nem sempre suja também, né, e também facilita um pouco pra escorregar. Eu, particularmente, não gosto de usar luva, né, eu gosto de ir normal mesmo. E... E a unha... Minha unha sempre foi assim, né, sem unha, porque eu roo unha, então é muito mais fácil. Mas pra quem não roe unha, tem que tá com a unha cortadinha. Daí, ele vai tá deitado, né, provavelmente, de quatro... Pra ele poder ficar de quatro, pra você, vai ter que ter uma intimidade muito maior, então normalmente ele vai tá de frango assado. Daí você enfia o dedo assim, nessa direção, igual eu ensinei da questão do ponto G, se vocês não viram, vai lá ver. Daí você enfia assim, Qual a diferença da próstata pro ponto G da mulher? O ponto G da mulher fica cinco centímetros pra dentro da vagina. Então o que acontece? É muito ali fora. É bem perto da saída da vagina, entendeu? E a próstata fica muito lá dentro. Então por isso que tem que ser o dedo maior, que você vai ter que alcançar, entendeu? Então você vai ter que enfiar o dedo todinho pra você sentir a próstata, senão você não vai sentir. Daí você coloca o dedo pra cima, dessa forma. E você vai sentir um morrinho. Né? Uma leve... Sabe? Não é pra tuberança, assim. O ponto G ele é cheio de ruga e a próstata é tipo um negocinho macio. Você vai sentir. Você vai entender o que eu tô falando. Você enfiar o dedo lá dentro, bota o dedo inteiro e põe o dedo pra cima. Daí quando você sentir esse morrinho, você faz movimentos circulares. Não fica enfiando e tirando o dedo, porque isso não é bom, gente. Isso parece cocô saindo e entrando, entendeu? Isso não é legal. E vai acabar incomodando o cara e ele vai ficar traumatizado e nunca mais vai querer fazer fio terra. E quem sabe nem vai querer fazer a inversão, se caso isso era a ideia futura dele. Então você enfia e fica massageando a próstata enquanto toca a punheta. Claro, não pode esquecer do pau nunca. E você fica ali uns minutos, porque você vai ver que ele vai ejacular bastante rápido e é muito gostoso. A próstata é quase igual um ponto G, tipo, e todos eles gostam, assim, todos que quiserem tentar, porque nem todo mundo tem coragem. Mas até hoje eu nunca vi um cara achar ruim. No começo, claro, eu fazia errado, daí todos achavam ruim, porque eu tinha essa mania de querer ficar enfiando e tirando o dedo, porque eu não conhecia direito, eu não conhecia o corpo do homem e tal. Depois, quando eu fui pesquisar, eu vi que eu estava toda errada e aprendi a fazer direito. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que essas dicas tenham ajudado. Depois, mulheres, me contem se deu certo. Quem não quiser contar aqui nos comentários, é só me contar lá no Instagram que vocês, ó, já tem que me seguir lá, porque a gente tem que manter esse contato, gente. Eu amo manter contato com vocês. Quem me segue, tá ligado que eu respondo todo mundo, quer dizer, todo mundo que não falte com respeito, né? E eu sempre mantenho contato com todos os meus seguidores, então já segue lá e me conta se eu consegui ajudar vocês. E curtam bastante esse vídeo pra poder me ajudar, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque o YouTube não tá avisando quando tem vídeo novo. Mesmo eu colocando vídeo toda sexta-feira, vocês às vezes esquecem. Então, quando você ativa o sininho, o YouTube te avisa que tem vídeo novo e você pode assistir. E é isso, gente. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.